Música 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 E o rei, e o rei, e o rei, v desktop? E o rei, vóanãm, a gente o rei. O que é o que é o que é? 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 Amém. 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 O que é isso? Não se apressa o que essa é a morte. Não se apressa em casa e não se apressa. Eles apressam que iriam repartir com a vida. Para mim não, eu não gosto de iriói. Porque os apressos que iriamس o seu reenhecer, estão lá. Que não você, não se apressa. E eles não. Não, não é? Quando eu me torno, porém eu sou a Deus. Amém. 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 Amém.